Boa tarde amigos, vocês encontram muitos esquemas nesses 6 mil e poucos vídeos, 6.200, 6.300 vídeos que estão publicados no nosso canal. É a questão de pesquisar um pouco, assistir alguns vídeos, você vai esbarrar com muitos interessantes ou vai na procura, que é a lentezinha de aumento, aquela lupa e escreve lá, transformador, se é o que você quer saber. Fonte, amplificador, interconexão, instalação, montagem, fiação, cabeamento. Entende? E vão aparecer opções para vocês. Então aí você tem alguns diagramas, vou mostrar para vocês só para recolher alguns aqui, mas tem muito mais do que isso publicado, talvez uns 20 vezes, 30 vezes mais do que isso. Está aqui, como é que liga fone de alimentação nas cores padrão, vermelho para positivo, azul para negativo, branco ou preto para terra. Aqui algumas instalações. No caso aqui do DX Boom, agora basicamente a instalação é praticamente igual. Você tira o amplificador DX Boom, bota o Classic. Você tira o Classic, põe o Supercharger. Tira o Supercharger, você põe o MK4. Você tira o MK4, põe o DX SuperX. A direita fica o fio vermelho, que é o positivo, a esquerda ficou azul igual. Tem um ponto de saída de alto-falante, tem um ponto de terra. É tudo igual, tudo igual. Não precisa, porque esse aí foi feito para o Boom, não quer dizer que essas instalações não sirvam para o outro modificador. Aqui você tem algumas especificações e interligações do DX Boom. Apenas um canal, você pode tirar essa placa do Moon, colocar a placa do Classic, que vai dar certinho. O positivo à direita, vermelho, o negativo, azul à esquerda. A entrada tem um ponto escrito Entrada In. Tem um ponto de terra escrito GND. Tem saída de alto-falante escrito Alt na placa. O problema aí é a ligação de potencial está igual para todos os amplificadores. Só para mostrar para vocês, um dos primeiros layouts foi feito pelo Todd Johnson no Digital Self Forum. No caso, isso foi em 2010. Eu descei o DX Blame lá primeiramente, depois veio aqui para o Brasil distribuir centenas de placas DX Blame aqui para a gente, para que no território nacional, placas nacionais. Eram kits, tinha placa, placa de fonte, placa de pré, placa de inserção retardada, placa de corrente de insulto, placa de proteção dos alto-falantes, tudo era um kit completo. A ligação do DX Boom. A ligação das outras fontes, que não são do DX Boom, são iguais. A chave, a tomada, o transformador, o primário, o secundário, as cores, tudo igual. Aqui é um esquema para você colocar as fontes, duas fontes, dentro de um gabinetinho separado. Fica muito mais legal, porque você não tem problema de interferência, você não tem problema de aquecimento, você retira o problema, que é o zumbido do transformador, de perto de você. Isso aqui é uma caixa que eu vi, muito legal, alguém sugeriu, eu dei outras sugestões também. Sem conta esses diagramas, tá? Essa é a caixa que eu uso, tá? Para, como base aqui no meu conjunto de multimplificação, ela faz o canal esquerdo do... é estereofonia, né? Ela é estéreo, o canal esquerdo. Aqui tem a instalação de dois canais, amplificadores, a instalação é igual para todos os amplificadores, só muda... Você vê que não está nem escrito que é amplificador, que é. Está aqui a instalação de áudio, de entrada do XMK4. Aqui é um esquemazinho de... bi-amplificação. No caso, é um esquema... Como que eu uso aqui? Parece que é, deixa eu ver. Não, isso aí não usa placa de filtro de subwoofer, não. Isso aí é para o Classic, é para o MK4. É para o MK4. Eu uso assim, ó, filtro de subwoofer aqui. Está vendo? Toda a diagramação está aí. Está aí a caixa, você vê, tem as medidas todas da caixa. Está vendo? Tem todas as especificações para você fazer a caixa. É uma caixa de linha transmissão. Aqui tem o esquema de Starground, está vendo? Star Estrela, está vendo? É o ponto central de vão as terras. Esse aqui era o kit do Blame, amplificador de XBlame. Aqui era a placa de proteção de... surto, me parece. Acho que esse aqui é de surto, não. Proteção de alto-falante. Essa aqui era a placa de fonte e ainda existia a placa de surto também. Surto de corrente, quando você ligava a fonte por causa do excesso de corrente, quebrou os eletrônicos para não queimarem o fusivo do primário. Aqui, um dos amplificadores que foi distribuído também no Brasil, o SuperCharger, essa placa era multi-modelos. Com a mesma placa, você montava quatro amplificadores. Existia uma série de resistores que estavam marcados os valores na placa e outros estavam marcados R1, R2, R3, R5, R10. E você entrava numa tabela, se você queria SuperCharger, tinha os valores lá desses resistores para o SuperCharger. Se você queria outro modelo, tinha os valores dos resistores para o outro modelo. Na mesma placa, você tinha várias opções. Então, só para mostrar para vocês, que você encontra aí uma questão de você pesquisar muito material sobre os amplificadores DX. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Uma boa tarde.